Vem brilhar Vem brilhar Que é chegada a hora Vem dançar Rapaz, bom som, senhora Vem sentir A magia que pulsa Como fogo no calveirão Vidas coloridas decorando o lugar Máscaras e cores e o incenso no ar Pra curar as dores juntos damos as mãos Compartilhando essa forte emoção Vem brilhar Que é chegada a hora Vem dançar Rapaz, bom som, senhora Vem sentir A magia que pulsa Como fogo no calveirão Desfilando e orando juntos na procissão Com velas acesas e estandarte na mão Com passos alegres Cantando a festejar A tradição de fé deste lugar Vem brilhar Que é chegada a hora Vem dançar Rapaz, bom som, senhora Vem sentir A magia que pulsa Como fogo no calveirão Vem brilhar Que é chegada a hora Vem dançar Rapaz, bom som, senhora Vem sentir A magia que pulsa Como fogo no calveirão Vem sentir